Salve aí galerinha, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Iron Gamer. E é isso galera, eu não estou na cidade, não estou na vila, estou aqui pescando, consegui dois peixes palhaços. Tentei fazer a gravação disso, mas não consegui, deu falha aqui na gravação, mas eu quero mostrar para vocês como se pesca galera. Tem um ali, não sei se vou conseguir, está longe, mas vamos tentar. Tem 4 iscas ainda, joguei, ele vai até a isca pegar, bom deveria pelo menos, está bem longe. E aí, quando a gente estiver comendo a isca é só puxar, puxando ele vem, mas nem sempre ele vem. Nossa, esse peixe é feio aqui ó, conta galera. Acho que é ele que está indo para a isca. É, ó, chegou um, consegui pegar. Então, é assim que se pesca, ainda tenho 5 iscas. Talvez eu vou ter que fazer mais. Felipe está longe, vou ter que pegar um copo de madeira para tentar chegar até ele, porque eu não tenho barco ainda galera. Não, não spawnou nenhum aqui perto. E esse peixe parece bem difícil de conseguir galera, porque demora a spawnar. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês galera, é isso daqui ó, deixa ver se eu consigo fazer. Eu consigo andar por cima da água, só que tem que ter um tempo aqui direitinho, tipo pulos. Vamos ver se eu consigo. Opa, não consigo nem pular. Ó, viu? Dois saltos em cima da água. Ó, ó, ó. Muito bizarro isso, mas dá para fazer. Agora eu só tenho que pegar aquele peixe palhaço ali. Vou tentar daqui. Não adianta se eu jogar muito para cima ou muito para baixo, dá no mesmo galera. Não consegui pegar. Ó, vamos de novo ó, tá indo. Não consegui de novo, galera. Tenho três iscas. Vai, pega lá. Eu vou deixar ele comer um pouco mais. Geralmente quando ele termina de comer, tá terminando de comer que tu pega. Bom, não tem mais nenhum peixe palhaço, consegui três já. Agora... Agora é... Esperar os outros, né. Mas vou ter que fazer mais iscas, galera. Minhas iscas estão acabando. E... Eu tenho que pegar comida, cara. Vou colocar uma maçã aqui, ó. Será que eu vi? Vou voltar para a vila, que está bem longe daqui. Depois eu pego uma maçã e volto para a vila, galera. Ó, a vila é menos setenta e pouco. Muitos blocos distantes da vila. Tinha por aqui algumas árvores com maçã. Vou voltar para a vila e... Volto aí, galera. É isso. Galera, vamos voltar aqui depois de muito tempo. Vamos gravar um pouquinho o Buckstop. A facada que está pegando fogo é de eterno, né. Já está quase indo para o tempo. Então... Ah, do lado. Pessoal, na última vez que eu joguei, eu estava fazendo a missão inicial e ia começar a fazer a missão Da pescaria, só que a pescaria dá dano, a dor de cabia Então o que eu pretendo fazer, ignorar essa quest por enquanto e focar nessa outra quest de construção E também, vou colocar um goblin, essa pesca que eu vou deixar para depois, e focar aqui também Porque eu preciso muito para aumentar esses atributos do meu personagem E para isso, eu tenho que completar as quests e também sair na caça de itens e tudo mais Tem algum que eu não peguei Tanto essas conquistas, como as quests, me liberam itens novos galera, eu preciso muito de itens novos Preciso de uma armadura, preciso de muita coisa Então, eu vou começar a caçar mais Mas, né, eu tenho bastante carita, deixa eu ficar em casa Para essa que eu estava, né Bem melhor, cara Vamos ver o que eu tenho aqui de... Sério Consegui só 3 peixinhos, cara Nada Nada queimando Nada Fala logo Funga 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 Todo O 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 Tem várias pescas para usar, não vou usar. Caveras por quatro, aqui. Três. Vou forrar esse espetinho né. Aspa espetinha. Aqui. Tem bastante picareta. Tem barra de ouro. Então vamos lá. Para a missão de construção preciso de 50 metros. Tem você, tem por cima. Tem, tem. 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 Errei o craft 2 Errei cara Uh, acabou ali Errei UF Aperилиi Parecia Estou desplicado Picaria! 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 Ele... É... Já adotei ali, acho que já dá para mim Se eu tenho, dá para... Ah... 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 Galera... Para quem quer jogar Não tem condições de pagar esse jogo É... A Play Store está de graça Tá? A Play Store você consegue ele de graça De graça, de graça Só não vai ter o modo Criativo habilitado Mas você consegue jogar De boaça A Carls aqui também Olha a Carls aqui também Vixe aqui Tá? Esse vídeo Beleza, vamos lá galera, boa noite, vamos agora começar a completar as quests, é tão ruim assim, ó tá aqui cara, é tão ruim, consigo aqui ó, e aí alguma coisa, é de nível, deixa eu colocar mais vida aqui para mim ó, Apertando um V, eu consigo ver algumas estatísticas, né? MADEIRA Vou ver como é a quest Manta madeira Manta pedra Pegue areia e pegue terra Schoonios Enquados Chodo Mantado Esperando Me comportamento E aí E aí E aí O último é pegar pedra, tem um lobo ali, está pegando fogo bicho! Vamos pegar pedra, tem aqui vitamina Vamos pegar o que? Vamos pegar o que? Vamos pegar o que? Esse cara estava procurando também. Tem uma picareta... ... 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 Vamos lançar Isso Caça do mané Ah, isso, aquele respaldo Eita Eita Era o verde Vamos ver o que é isso Aquele bloco ali De respawnar mob Até onde eu vi Dá pra respawnar Boys, né Quisito Não 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 Tudo que a gente faz no jogo Ganhamos experiência Então, eu quebrando aqui Eu ganho experiência Deixa eu só ver aqui uma coisa A família do doente Tem uma relíquia aqui Coletor de alma Para capturar algumas criaturas Resolva Bizarro Resolva, galera Vai cá Vou tentar Não sei se é possível Não sei se é possível Fazer farms aqui De mob Ou segure pra lá não Ela morreu ali Ela morreu ali Ela morreu ali Então A Eu Eu R perdeu Vamos dar um dano ali Mais um daqui Mais um daqui Tem um vídeo ali E aí 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 Aqui ele é E aí Pântano de Certo Os caras estão nascendo e morrendo Aqui ele é Vivo Nove É passivo galera Será que não vai ser nada? É passivo Eita, morri Hahaha Beleza galera, sei que o cara não é tão passivo assim, sei que ele ia morrer rápido porque tava com pouco HP Vai querer saber o que ele ia dropar, vou voltar lá para pegar meus itens e veja o que acontece Salve, salve pessoinhas Beleza galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Varian Gamer Galera, como vocês viram aí no último episódio conseguimos atualizar aqui a estação espacial E hoje galera, vamos ter uma aventura em planos galera Vamos aventurar em planos para conseguir alguns celestinos Não sei qual vai ser o nome do jogo, do minério agora Se não fosse um celestino Mas vamos atrás dele Para poder fazer a nossa bancada de trabalho para duplicar as construções Então a ideia é fazer a bancada Replicar Seis 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 Aqui eu não fui, acho que não fui não, hein, galera. Vou marcar aqui pra explorar depois. Encontramos uma paradinha pra explorar. Acho que não sei se foi aqui... Foi aqui, galera. Enfim, encontramos um local aí na floresta pra poder... Possivelmente chamar o boss, né? Não sei se tá completinho. Então, a aventura é ir pra lá. Sobreviver lá. E trazer pra casa os recursos necessários para construir a bancada. E o que que eu preciso pra construir a bancada? Eu quero... Vou até aqui... Eu quero esta bancada aqui. Não, tá aqui é de livro. De livro eu não quero de livro. Eu pego de graça. Aplicador não. Diâmetro não. Eu quero esta paradinha aqui. Preciso de minério celestium. Preciso de enxofre e sílica. E essa bancada. A bancada, como eu disse, consigo. Preciso dois desses. Então, vamos atrás de sílica. Celestium e pedras de enxofre nesse momento, galera. Ah, deixa eu ver o que que eu tenho. Tem aqui alguns algabras rosas. Semente. Já vou plantar ali. Aqui. É, eu acho que eu não tenho um par, né? Vou pegar o par. Então, vou plantar. E já volto aí. Lá em flamas. Bom, galera. Tudo pronto. Os equipamentos. Alimentos. Tente coisa aqui. Outro. Acá está bem logo com a mão. Esse vai ser o primeiro. Vou deixar aqui. Vou botar foice. E a primeira está aqui. Quatro. Então, ó. Flamas. Zarpô. Mandate. Vambora. Chegar vivo lá. Chegamos aqui. Pelo visto protegido. Bom. Do visto em um local bacana também. Um pós. Bem pra cá. É que não está tão distante não, galera. Tá bacana, hein? Então. Já apertar esses vasos. Vai aqui. Carregando um pouco o mapa. Inderiza sentado em baixinho. Então, ó. Começar já. Pegar aqui, ó. Clica. Pela de enxofre. Deixar. Deixar aumentar um pouquinho o volume também. Que aí. Se aparecer algum bicho. Já. Escuta. Esqueletão ali. Aqui. Vai colocar uma missão muito difícil também, não, galera. Aqui. É essencial pra não ter que voltar aqui. Tão cedo. Vou ter que descer. Esse aqui é o problema, né? Geralmente. Explicar o botão. Internet lá pra baixo. E aí. É! 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 Mostra do botão! Pico. Pico. Chegura. Tá travando um pouco Essa travada que ele dá é complicado para mim Opa Eita nós Vamos lá Bom Vamos tomar uma fechada Ali tem Celeste Será que eu consigo descer? Hum Não, por aqui Para lá eu já não posso descer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E tá assistindo, beleza, ok Mas mais de 50% ou 50% Não são inscritas E são recorrentes Ou seja, vocês veem o vídeo Mas não estão se inscrevendo Então eu peço a todos encarecidamente Que se inscrevam galera Se você gosta do conteúdo Se você gosta de mini world e outros jogos Se inscreva novos que eu estou trazendo novos que eu estou trazendo novos que eu estou trazendo no canal Novos que eu estou trazendo no lado da dos Curso de Skull, Ici? Ou também, nauni da panel Você pode ter em cima e você tem uma linha red E eu vou fazer o concurso que é referente em primeiro lugar Com essa Book Print, só você clicar com ela em algum bloco, essa mesinha vai aparecer. E quando essa mesinha aparecer, ela vai aparecer todos os blocos que tem na construção original. Então galera, é só ir agora preenchendo aqui. A zona duplicada é 15x25x15, eu sou o autor. Eu tenho que trazer todos esses itens pra cá. Alguns já trouxeram que estão em laranja, eu já vim trazendo, né? E agora eu tenho que trazer os outros. Então se tu tiver no teu inventário, é só colocar, colocar tudo, ele já coloca aqui, né? É, tem umas que eu não sei por que tá pedindo, mas enfim, né? Vamos colocar também. E tem umas aqui que é bem chatinha de fazer isso que eu tô fazendo agora. Que são... Esse daqui ele replicou, né? Ele replica todos os blocos, galera. Então ele replicou todos os cantalos que tem lá dentro. Então eu vou ter que colher todos eles e trazer pra cá. Agora esses outros blocos aqui que daqui a pouco eu vou lá no deserto catar. Eu não vou traftar esses daqui não. Esse daqui eu preciso de cimento, cara. Argila. Argila é chato pra caramba de conseguir. Pra fazer 144, não rola, galera. Então eu vou lá no deserto e coletar esses caras. Os outros eu já consegui. Já coloquei aqui. Vou ter que fazer mais de verro pra replicar os outros, né? E agora eu tô coletando esses caras e colocando aqui, galera. Uma vez feito isso, é só ligar uma chavezinha aqui, uma alavanca. Na atualização já temos isso. Graças a Deus essa atualização veio, galera. Então eu levei todas as minhas moombas pra lá pra não replicar mesmo ambas, né? Então, cara, já voltamos a ter aí todo o maquinário, galera. Voltamos a ter todas as partes de acetileno. Inclusive, vou trazer um vídeo aí sobre esses atualizações. Falei brevemente quando eu peguei o game da China, né? Só que eu não quis trazer muita coisa porque tava tudo em chinês, galera. Então eu não ia saber explicar perfeitamente. Saberia fazer as funções, mas o nome certinho eu não ia trazer pra vocês. Agora eu consigo trazer, né? Então, galera. No vídeo de hoje vamos replicar. Eu vou fazer uma timelapse quando ele começar a explodir ali, ó. Encaixei certinho ali. Então, ó. Perfeitinho que ficou, ó. Bom, eu acho que ficou bem perfeitinho mesmo. E agora é só seguir. Só subir com ele e trazer esses blocos. Esses blocos que eu vou trazer agora. Então, simbora. Galera, algumas coisas que voltaram a ser como era antes, né? O Phantom. Ele perdeu aquela skin branquinha. Agora tá com essa, né? E agora tem esses cogumelos fluorescentes. Eles aparecem em cima de blocos de combustível. Gelo de combustível, né? Encontrei dois ali. Coletei pra ver qual é. Então, o Phantom sumiu. Então, tem coisas voltando ao que era antes. Estádio de areia. Ninguém merece, cara. E apareceu o... Um bichão lá. No meio da planície. É, não vou... Caçar confusão com ele, não. Até porque eu tô sem flecha. Então... Galera, eu queria só ter mostrado isso, né? Que voltou a ser como era antes. E... Vamos ver aqui se teve alguma outra mudança. Ainda não estudei, galera. Essa atualização do Celestion aqui no Brasil, né? Eu vim na China, mas no Brasil eu não cheguei a estudar. Mas eu vou parar com o tempo. Estudar direitinho e ver... Que bacana dá pra fazer. Eu sei que dá pra fazer muita coisa. Eu vou ir testando cada coisinha dessa que dá pra fazer. E ver qual é do bagulho. Então, é isso, galera. Daqui a pouquinho, tô voltando lá pra... Finalizar a nossa... As nossas construções, né? Então, valeu. Bom, galera. Essa daqui era a última vez que eu encontrei no mapa. Que eu não tinha explorado ainda. Tinha explorado esta vila. Mas esta ainda não, né? Então... Vamos jogar aqui. E vamos explorar ela. E aproveitar e coletar todos os recursos que eu preciso. Bom, pessoal. Consegui aqui, ó. Bastante coisa. Deixei muito item pra trás ainda. Vou ter que voltar lá. Marquei até aqui no mapa. Vou ter que voltar nessa daqui. Possivelmente vou ter que voltar nessa também. Talvez. Não sei. Não lembro o que eu deixei aqui. Mas aqui eu deixei muita coisa. É... Mas também peguei muita coisa, né? Então... Ó. 2 pack. 2 pack. Completamos aqui. Completamos aqui. Aqui falta bem pouco. Terra, vou precisar. Taba. Falta bem pouco também, ó. Isso daqui eu vou ter que trafitar. E isso daqui também. É... Tá faltando bem menos do que antes. Vou limpar meu inventário. Vou pegar mais algumas coisas. Vou pegar um pouco de areia. Um pouco mais de cantábulo. E semente de fruta azul. Zaú. Né? Então... Já estou quase finalizando, galera. Galerinha. Então, olha... Como já está. Já consegui tudo. Menos um item, galera. Placa inclinando de ladeira amarelo. Mas você deve estar se perguntando. Vério? Isso e isso. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas de uma forma diferente, galera. Isso daqui, na real... É esse bloco aqui, ó. Eu coloco dois larinhos. Deixas colunas inclinadas dessas. E formam uma dessas. E por aqui ela tem algumas... Dessas, né? E isso não se trafita, galera. Se eu quebrar isso daqui... Do jeito que está... Vai sair assim. Então... O que que eu tenho? Eu tenho um plano, cara. Eu tenho um plano. Para isso... Eu vou precisar... De encantar a minha... Picareta. Então aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho os itens, né? Eu tenho esse... Eu tenho cinco desses. Vamos tentar a sorte, galera. Vou encantar aqui a minha picareta de... Titânio. Titânio. Não. Droga, já gastei uma toa. Parece... Será que está funcionando com a eficiência máxima? Tipo... Parece que não funcionou. Só tenho duas dessas agora, galera. Vou caçar uma runa de eficiência... Vou caçar uma runa de eficiência... Melhor... A Mega Boladona... E tentar de novo. Qual é o plano, galera? O plano é... Conseguir... Picareta... Com... Coleta Precisa. Conseguindo essa picareta de coleta precisa... Eu consigo... Em tese... Grafitar aquele item. Grafitar não, né? Para coletar aquele item do jeito que está. Então... Minha ideia é essa. E eu vou correr atrás disso agora, galera. Vou conseguir lá... O que eu preciso. E... Vamos ver o resultado. Beleza? Então... Já volto aí. Bom... Consegui aqui, ó... Pelo menos uma... Pola de eficiência da avançada. E tentar de novo... Encantar aí a nossa picareta. Com... Toque Suave. Ou aqui eles chamam de... Acesso Completo. É... Deixa eu pegar aqui... O item Zon de novo. Tenho duas chances, né? Então... Deixa eu colocar essas outras colinas aqui. Por esse bloco eu tenho duas. Por esse só tem uma chance. Deixa eu colocar esses outros aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. Então... De novo... Galera... Eu tenho mais sorte... De encantar... Aqui... Vamos ver... Vou tirar o... Velocidade, mas... Cara... Eu não consegui, cara... Eu tô tendo sorte, galera... Não consegui... Eu tô tendo sorte, galera... 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 Amém. 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 Galera. Eu vou estar gravando agora. Tá gravando. Eu ia iludir daqui. Tô ficando velho cara. Pensando que tava gravando e eu não tava Eu já ia avançando no vídeo A finalizar o vídeo e não tava gravando Vamos lá galera Eu consegui aqui já O item Porque eu consegui encantar a picareta Não deu pra gravar, infelizmente Mas o que que eu tava explicando Tem esse bloco aqui Deixa eu quebrar ele de novo Eles são 3 desse inclinado Desse menos inclinado Eu faço esse bloco aqui Se eu quebro com uma picareta Com acesso completo Que seria o toque suave Ele me gera 3 dessa placa inclinada E nada mais é Do que esse cara aqui Veja Eram 3 inclinados simples E virou 3 desses Se eu quebro ele normal Eu tenho aqui 9 inclinados Se eu faço um bloco assim Um cubo Eu vou fazer aqui 2 cubos Eu tenho 1 aqui Eu vou descartar esse 1 Quebrar com esse Primeiro E gerou 8 Desses Desses Então Também tá falhando Desses Se eu quebro aqui Eu não tô com nada no inventário 12 12 galera 1 que ficou faltando aqui 17 Então Existe uma forma De duplicar esses blocos De construção Inclinado Só tu fazer isso Uma picareta Taca suave Vai lá e Melhora E vai fazendo Esses bloquinhos assim Certo? Bom O que que eu preciso agora? Preciso fazer Um beacon De Selection Então Deixa eu ver aqui Como que tá o draft dele Se eu já tenho Os itens pra fazer Também né Galera Esse vídeo Tá me dando trabalho Por isso Eu peço Que vocês se inscrevam Aí no canal Galera Se inscreve Por favor Por favorzinho Porque Pra mim Vai ser Super Bom Porque o youtube Vai entender Que o vídeo Tá sendo Interessante O conteúdo Tá sendo Bom Né E assim Vocês vão Ter mais vídeos De Minieworld Bom Aqui ele precisa De um cristal De celeste E eu fui Em flamas Será que eu peguei Minério De celeste Peguei Minério De celeste Será que Se eu quebrar Ele Ele transforma Nesse bloco Agora Eu não sei Né Vamos ver Aqui Botei Aqui Não Como que eu Transformo Isso em celeste Eu tenho queimar Queima Ele Queima Então tem que Queimar Galera Ó Já tenho um Eu preciso De quatro Miquinário Beacon Preciso De três Gelatão Já tenho Três Então ó Um beacon Desse Eu preciso Jogar energia Para o camarada Lá E eu preciso De uma Alavanca Alavanca Tá aqui Em maquinários Botão Tá Pode ser Um botão Também Uma placa Pode Sem problema Nenhum Mas Você vai ter que Ficar em cima Alavanca Não Alavanca Tu deixa Lá Rodando Não 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 Deixa Vou deixar um pouco mais distante para ver a luzinha do beacon, que eu gostei dessa atualização galera, quem gostou aí deixa nos comentários, deixa virado para cá, aqui eu coloco uma chavezinha e vamos ir de frente galera, aqui ó, olha isso galera. Ele vai construindo, se fosse um botão ou uma pressuriplate aqui, eu teria que ficar em cima apertando alguma coisa do gênero né, e tá colocando as cantápolis também cara, legal, cara você vai colocar uns detalhes aqui ó, ele não colocou tudo ainda, nossa, muito show cara. Muito show véi, muito show ó. Olha. Olha a magia sendo feita, ficou do lado certinho cara, do lado certinho galera. Falta colocar uns detalhes agora, falta vidro, ó ó ó ó ó ó ó. Cara, parece uma impressora e o bicho ficou preso ali ó. Colocando os vidros. Colocando os vidros. Ele colocou o cantápolis primeiro, colocou a terra depois. Colocando coisas ainda ó 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 Ainda tem coisa para sair, galera. Bom, finalizamos aqui, muito boa, dá um rolê para conseguir tudo, mas pelo menos temos uma construção, já está cheio de cantábulos, já posso recolher tudo para fazer a próxima, e é isso galera, vou replicar aqui, ficou certinho aqui, estou aqui na medida desse, alinhado, então vou fazer o próximo aqui, aqui e mais dois para lá, galera. Então, vou terminando esse vídeo por aqui, com esse rolê todo que a gente fez, para vocês pode ter sido pouco tempo, mas para mim foi muito tempo, quase morri umas duas vezes na lava, foi bravo, achei uns cantos legais para explorar, vocês viram aí no vídeo, né? Vou fazer um vídeo também agora de coisas novas que surgiram aí no mini world, para a gente ficar sintonizado e ligadinho nessas coisas. vergonha? Então, ah sim, para quem não sabe, se eu quebrar aqui ó, e dropa o projeto de novo, né, então não preciso fazer o projeto novamente. só quebrar ali que GG galera, GG, então ó, vou ficando por aqui, se você é inscrito, obrigado por se inscrever, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque eu preciso muito da sua inscrição, sua inscrição para mim vale ouro, dinheiro também, mas não é por isso cara, eu não sou mercenário, não para todo mundo, mas o enganjamento de vocês fala muito para o YouTube, então isso para mim é muito importante. O YouTube vai entender que vocês querem esses conteúdos, eu vou fazer mais esses conteúdos e vocês vão ser mais sinalizados desses conteúdos, né? Então é isso galera, vou quebrar aqui também, essa bancadinha já guardada, vai completar esse vídeo que vocês deixam aqui depois, mas é isso galera, aquele forte abraço, valeu, é nóis, fui! Tchau! 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 Oi pessoal! Beleza! Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo para esse canal do Iron Gamer E hoje galera, trazendo para vocês mais um Primeiras Impressões, vou trazer aqui para vocês o Fallout Shelter, um jogo gratuito que está na Steam para PC e também tem para celular Não vou mexer aqui nas configurações, vou deixar do jeito que está, não tem muita coisa para mexer também A ideia do jogo galera, é a ideia do Fallout, você vai ter que aqui nesse game de estratégia, você tem que criar seu vault Seu vault é como se fosse aí o seu bunker né, de acordo com a história do Fallout, uma temática pós-guerra nuclear E aqui você tem que gerenciar esse vault né, tem um modo survival que é bem difícil, tem um modo aí Então a ideia é você construir seu vault, não deixar faltar recursos básicos, que é luz, água e alimento, se defender dos ataques e explorar o mundo também Ele é baseado em características especiais né, então aqui ó, rapidamente, como que funciona As pessoas querem entrar no teu vault, você tem que ter chamados para dentro né, porém você precisa de um quarto Eu posso chamar uma galerinha ó, porém estou falando que eu não tenho luz, então eu não posso conseguir aqui ó, power gerador Aqui, gerou luz pra cá, e aqui ó, corre gerador, ele requer pessoas com força, então, esse cara, quando coloca em cima, C, caracteri, cara, é, carisma, 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 carisma E aqui, S, força, strength, 5 pontos, beleza, também 1, ela aqui, eu posso deixar, clicar em cima dela, eu vejo, inteligência, inteligência é muito bom pra fazer alguns produtos mais pra frente né Aqui ó, não tem muita diferença, vou colocar ela aqui por enquanto Aqui ó, vamos só colocar pra dentro por enquanto galera Fala que não vai deixar faltar nada né, coloquei todo mundo pra dentro Aqui tem um objetivo também É, dica, quem quiser jogar, primeira dica que eu dou, tente completar essa primeira aqui, mais rápido possível e veja o que que tem Esse voucher aqui é fácil, é só fazer um rush em um desses quartos, que é o rush E tem um tempo pra me gerar energia né, essa barrinha aqui Se der um rush aqui, ele me gera mais rápido, mas tem mais chance de erro né Aqui ó Valeu Em 37 eu to azarado Então eles, então vamos corrigir aqui e eles tem vida galera Insante, HP ó Lego e tudo mais Então deixa eu fazer outras coisas aqui enquanto isso É o dinner E o water Water Beleza, se eu deixar o mouse em cima ó, percepção Eu vejo o que que precisa, agilidade Então Eu vim daqui ó, deixa eu ver quem é bom em percepção A Laura A Laura tá aqui ó Percepção, vem pra cá Beleza 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 Mas, mas quem? Posso ir, aí que é gerenciar galera Gerenciar Iven tá no quarto Fazendo nada Vou trazer ela pra cá também ó Então Quem é bom em agilidade? Agilidade Esse cara aqui, que tá no quarto Cogueira de bobs E esse cara aqui também Beleza Então Retruta esse cara pra cá Retruta ela pra mim pra cá Vamos tentar dar um rush aqui na água ó Ele tem 3 incidentes Sucesso Consegui A lancheirinha Lancheirinha Aqui Itens especiais Porque é muito importante Deixa eu ver aqui se eu tenho sorte Tem caps Um roupão Um junk Bacana Esse que é o lance ó Uma Pistola Não muito boa Então Se você quiser jogar esse daqui a sério Nesse momento Eu recomendo você a resetar Começar um novo vault Pra pegar um item muito bom ali nesse inicio né Vou dar um rush aqui Minha energia tá acabando ó Sucesso Beleza E aqui tem os objetivos Vendo aqui ó Coletar 50 águas Aumentar o level de um dealer E ver um dealer para o Westland Aqui fora Tem mais um chegando Mais um Tô clicando aqui ó Conseguiu saber quantos que eu posso colocar pra dentro 18 E a felicidade É importante também galera Mais feliz Melhor a gente não trabalhar pra você Ó Esse cara aqui Tem muita agilidade E alguém aqui ó Vendo pra cá Aqui no quarto galera Eles vão reproduzir Vamos falar assim né Só com um homem e uma mulher Carisma alto Aí eles vão ter mais velocidade pra reproduzir Eles reproduzindo vão gerar um filho Esse filho vai crescer E você vai poder usar esse filho como dealer Pra trabalhar aqui dentro Certo Enquanto esse cara tá aqui na porta Enquanto esse cara tá aqui na porta Ah Espera Espera Deixa pra ali Vamos cuidar com esse cara aqui Vai ter agilidade alta Ele não Ele não Ele não Ele não Vou ver pra ela aqui Ele já é Espera que chute pra ela Vai dar um ponto de agilidade Vai dar um ponto a mais aqui né Enfim Vamos dar uma arma pra esse cara aqui Beleza Então Galera Por enquanto Se você quiser puxar O que eu recomendo Vejam aqui ó Eu tenho várias construções né Tentem puxar o máximo de dealer Tentem puxar o máximo de dealer Pra poder chegar pelo menos Pra fazer esses workshop aqui Esse workshop não Esse Aqui Ready room Athletics Armory Last room Por que? Estes last room Essa parte aqui É onde você vai conseguir aumentar a Os atributos né Do seu personagem Então Você deixa lá Ele treinando Inteligência Treinando Agilidade Treinando Normal Zona Também Bom Tudo aqui Pode aumentar de level Pode ter Extensão com 3 blocos Então Cada bloco Aumenta mais 2 deles Pra trabalhar ali Pode aumentar o level deles Vai depender muito de como você quer gerenciar isso agora Como vocês vão gerenciando Vocês vão pensando aí Nas melhores estratégias Futuramente Você pode Fazer aqui Um rádio né Que transmite aí Pra chamar novas pessoas Do Westerlander Então Fazendo isso Acho que tá completa a nova missão De mandar alguém pro Westerlander Explora 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 Pra cumprir a missão aqui De mandar alguém né Bom Aí ele vai coletar item também Mas tem que ficar ligado que ele pode morrer Tá Esses caps Os nuca cola É As moedas do jogo Não recomendo sair gastando tudo Ó Fazer um Vim ali Não recomendo sair gastando tudo Ainda mais as nuca cola Então eu recomendo acelerar quando vocês começarem a construir seus próprios itens Eu tenho itens que demoram 5, 2 dias 3 dias Ó Mais uma lancheira Vamos ver se tem sorte dessa vez Tem um pack Tem pack Bacana Tem muita inteligência Por aqui Também não é muito bom pra mim Opa Um daily especial Isso é bom Força Inteligência e Luck Dei uma coisa boa Então Tem nessa daí Via daily especial Olha Ficou grave Olha Ela mudou O jeito e força muita força forte inteligência e aquele aqui e eu vou chamar esse carinho aqui logo também senão ele morre e ela aqui vem para casa né e esse pessoal mesmo estando assim eles trabalham também aqui se pegar fogo ou aquele incidente que ocorreu né pegar fogo se alguma coisa eles metem o pé eles vazam o local e começar com ela é um deles chegando aí a força também lá tem muita força aqui muita gente com força né é só um dos outros do objetivo né tá equipar um dele com o Apple e como tem bastante gente lisa da força e eu vou eu já liberei aqui alguma coisa para construir galera olha é isso cara tem que puxar a quantidade de pessoas dentro do pastoral tem que puxar quantas pessoas dentro do local aqui tem uma quest que é equipar o cara com uma arma olha lá o que fez vai seguindo essas dicaszinhas também o que eu vou fazer aqui aumentar aqui o meu power generate o aumento aqui tá vendo e eu tenho força agora para usar já tá na torre de merito já tá na torre de merito tá no valst vem para cá o beleza eu peguei uma roupa com a inteligência por enquanto não é útil posso colocar mais um e aqui também e agora eu acho que a mulherzinha para cá eu posso ruxar para ir ganhando muita cola e aqui tem 29 por cento de incidente bem baixo e vamos ruxar o processo a gente chegando Tá vendo que apareceu mais caritinho, mais um, então ele tem mais caritinho que alguém aqui dentro. Tem uma coisa aí, bom, esse tem um jeito de percepção alta que eu não estou usando pra nada, percepção boa aqui, zimmer, zimmer, false e, e, é, então ele tem agilidade, eu posso fazer aqui ó, posso colocar mais dois, ele mais dois, mas deixa eu, vem pra cá, vem pra cá, e vai ser uma conversa. Bom, agora é só esperar um pouquinho galera, a magia acontecer, só esperar agora a magia acontecer galera. É, aqui eu consigo ver, alguns, os dealer que estão trabalhando lá, pra que eu clico, né, então, aqui, vem trabalhando, essas características, vou dar mais alguém pro pasterland, ou posso guardar, posso construir nesse pedaço aqui todo galera, é uma coisa que eu posso construir, então, é muito tempo de jogo, muita diversão aí embutida nisso, muita estratégia galera, vai ter momentos aqui que você vai estar em situações difíceis, vai chegar inimigos aí querendo invadir, você vai ter que se defender de alguma forma, bem complicadinho, esse jogo no decorrer dele. então é isso galera, tô trazendo pra vocês mais um game aí, da minha coleção dos fantásticos, eu gosto, é, não tem muito mistério pra jogar ele, porém, né, é meio complicado, esse gerenciamento dele é bem complicadinho de fazer mais pra frente, né, mas tá aqui a dica, deixo pra vocês, então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo primeiras impressões, valeu, é nóis, fui! Pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal VerionGamer, e galera, hoje jogando aqui, primeiras impressões de Fallout New Vergas, é um jogo já, tá no mercado há um bom tempo, porém, ele estava gratuito na Steam até poucos dias, então aproveitei que ele estava gratis e baixei galera, é, eu já tenho um save aqui já, vamos fazer um novo aqui com vocês, então vamos iniciar um novo save, ele tem toda uma historinha galera, pode pular ela, mas pode ver que é bem interessante, Fallout é uma série, né, tem vários games aí, então, esse já é, se não me engano, o terceiro ou quarto da franquia, a ideia dele se passa em um mundo pós-apocalíptico, né, e você, no 2, né, você era o Chosen, o escolhido, e aqui eu já não sei muito bem como que é a história, vamos junto aí, nessa aventura, nesse início aqui é bem padrão de RPG, né, ele pergunta se eu tenho um nome, vou colocar aqui, o Verion, bom, e ele fala com o que me encontrou, né, eu lembro de alguma coisa, mas você melhor me dizer se eu me deixei de sair em outro lugar, como eu ia fazer? ele dá aí pra me ver o... fazer minha configuração aqui, né, vou... aceitar do jeito que eu sou, aceita que dói menos, até essa parte não muda muita coisa no game em si, vai mudar um pouco mais agora, que eu vou escolher aí, esses estatísticos, então... deixa eu ver aqui, ó... deixa eu ver aqui, ó... vou dar um teste... aqui é o ERP já, galera, então... você já tem que pensar aqui, força... percepção... é... é endurance, é resistência... carisma... inteligência... agilidade... e sorte, galera, então... são esses os pontos... vamos distribuir aqui... é... aí você tem que pensar no que que tu quer, né, eu quero fazer um ladrão, então preciso de agilidade... vou colocar logo o 8 aqui, agilidade... não quero ele tão inteligente assim não, posso fazer um ladrão um pouco burrinho... carisma, quero um ladrão... convincente aí... aqui eu vou deixar assim... percepção... dois pontos... aqui tem um lockpick, ó... lockpick é... impercepção, né... força deixa assim... força... é... é bom pra carregar as coisas e tudo mais não, só bater de frente... eu queria... sorte também... sorte eu vou deixar no 5... então... beleza... vai, vamos lá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... bem... sabemos que suas vitais são bem... mas isso não significa que seus pedidos não deixam mais uma outra... e uma grande uma... para deslumbrou... o que você diz que você toma um sede na minha caixa e vamos a fazer algumas perguntas... e vamos lá... ver se seus cachos ainda estão com os cachos... tá... queridos... tudo bem... ... eu vou fazer um monte de coisas... balão... não tem sóuf... expondo qualquer coisa aqui... a ch a ... hum.... ok... E agora ele vai te dar os outros status né, então, o que você pode selecionar, ele já escolheu Sneak, que é o ladrão, Luke Pick, arma de energia, não sei se eu coloco arma de energia ou se eu coloco vendedor, vendedor não, vendedor não tem muito sentido. Então eu falo bem, eu sei roubar, isso aí é abrir coisas. Próximo. Eu espero encontrar que você tenha uma história família de se derrubar na cabeça. Carisma, Intelligence, Agility e Elec, tem que colocar especial ali, são os atributos né, aqui ele aumenta um de perfeição, enquanto eu uso óculos eu ganho um de percepção, bom com a natureza, com as mãos, e ganho mais de 25 para carregar as coisas. Eu vou selecionar aqui e deixo aqui o que eu faço. Eu vou selecionar aqui e deixo 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 aqui. E aí tem umas coisinhas aqui galera. Mas eu vim aqui catar porque aí vai ser útil. Ele explica como as coisinhas. Obrigado. A gente vai jogar no Hard Mode, não vou jogar porque eu não sou maluco. Bom, agora começa o game, galera. Estou ali no canto esquerdo inferior. Eu explico algumas coisinhas também. Ali no canto inferior esquerdo, onde mostra onde está o meu próximo objetivo. Apertando o tab aqui, eu consigo ver como eu estou, minhas especialidades, os perks, o geral e os meus itens. Bom, aí ele vai sempre explicando. Se for abrindo alguma coisa nova, ele te explica. Eu vou colocar aqui uma pistola. Né? De aparência. Estou colocando uma durazinha simples aqui. Eu vou pegar... Essa daqui. É... Recuperação de vida não precisa de nada. Livros. Não tem nada de interessante. E munição. Tá? Aqui são as missões, galera. Aí ele mostra onde que estou e para onde que tem que ir. Bom, primeiro... Eu vou seguir até o salão. Cara, eu estou jogando no mínimo, mas olha como já está a qualidade do jogo, galera. Tá demais. Quem gosta de terceira pessoa, só muda aqui o scroll do mouse, ó. Vou pegar a terceira pessoa. O mapa foi atualizado. Eu poderia ter falado com aquele robôzinho também. Nem mole, deixa eu falar com o robôzinho aqui. Como é, coberta? Eu poderia dizer... Não falo de isso. Não me lembra. Ele atualiza o mapa. Não sei se ele sabe a quem me atacou. Não sei se eu sou familiarizado. Não sei se ele vai tomar o mapa. Vem aqui no salão, e tem as missões iniciais, galera, então, bom, minhas primeiras impressões, o jogo, tá da hora, ele tem uma pegada meio que do Skyrim, então, tá muito bacana, não sei se eu vou trazer séries, em New Vegas, porque, é, complicado jogar esse daqui, eu não sei jogar muito bem, então, seria mais um desastre, Vamos seguir ela, vamos seguindo, isso, tá ali, ó, aqui é ela para me ensinar a atirar, galera, com um tutorial básico, Ela me dá uma arma, eu venho aqui em itens, seleciono a arma que ela me deu, o Apple, que até tá, ó, posso mirar com o direito, Por não ter... Colocado muita coisa em armas, Acabou... Errando muito tiro, ok, vamos lá, Segue-me Segue-me Então, galera, eu vou parar esse, primeiras impressões aqui, mas, verifiquem aí se na Steam tá já saindo, eu não sei se está, eu peguei ele na sexta-feira, se eu não tô enganado, Então, deve ter saído já, mas é um bom game, se você quer se divertir, se você gosta da temática pós-apocalíptica, tiros e monstros e tudo mais, é uma boa pegada aí de game para vocês. Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo... Fui, galera! Salve, salve, galerinha! Hoje, mais um vídeo aí, de vlog, conversando com vocês, né? É... Tão por isso que minha tela, minha cara, minha face tá maior. A ideia, galera, é bater um papo aí de tudo que tá acontecendo e meus planos futuros. Bom... É... Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E a minha ideia, galera... Pra esses vlogs, é serem... Semanais... Semanais não, mensais. Então, todo mês aí... Estarei falando com vocês. A ideia é ser bem... Prático no que eu tô pensando em fazer. E... Com isso... Vamos iniciar... Esse vlog. Essa... Palavra de hoje. É... Pessoal... Estou com alguns planos aí. Todo mundo sabe que o Minions já atualizou, né? E essa atualização eu pretendo trazer coisas para o canal. Coisas como... Fazendo... Circuitos e tudo mais. E... Teve muita coisa nova. Muita coisa aí bacana. Inclusive... Um dos meus... Vídeos mais antigos... Ensina sobre... Porta End... Porta... Ou... As coisas do gênero. Tem... De forma fácil de fazer... Com esses circuitos que eu tava vendo, né? Então... Vou trazer aí... Vou voltar a trazer vídeos de automação em circuitos. Uma pessoa que tá muito nessa pegada é o David. Ele tá fazendo umas paradas bem bacana. E a ideia é fazer algo do gênero assim também. Então... Eu vou... Fazer... Voltar a fazer isso, né? Então... Essa é uma das coisas que eu vou... Voltar pro canal. Muita gente tá... Se perguntando aí... Cadê o sobrevivência e tudo mais, né? Eu vou voltar com sobrevivência. Porém... Eu vou terminar a série Hardcore primeiro, galera. Se não fica uma confusão de série... E eu mesmo fico perdido... Nessas séries, né? Então... Primeiro eu vou fazer... Vou terminar a Hardcore... Pra depois fazer outras séries. E... Como que está a série Hardcore? Galera... Eu tô evoluindo... De modo... Lento... Até pra... Não... Não ruxar muito a série. Eu não sou muito fã de ruxar séries. Mas... Tô fã de fazer tudo... De um modo bacana aí... De tempo, né? Então por isso que eu não tô ruxando, galera. Mas já estamos bem avançados aí... No que eu pretendo fazer. Certo? É... E tenho novidades. Então... Série Hardcore... Vai ficar até o fim. Vou trazer... Mais sobre... Sobre a série Survival... Quando... É... O Hardcore acabar... Vocês viram aí que eu tô trazendo outros vídeos, né? Outros games. E isso é importante. Porque isso tá trazendo aí... É... Um público diferente pro canal. Então eu peço a todos vocês... Compartilhem os vídeos. Eu vejo que tem algumas pessoas compartilhando, mas tem muito inscrito. Tem muita gente que entra pra ver os vídeos... E não é inscrito. E... Youtube às vezes acaba me... Trollando com isso, né? Então... Compartilhe! Você que tá assistindo o vídeo e não é inscrito... Se inscreve. Vai me ajudar. Certo? Tudo que eu ia falar hoje tava anotado. Só que eu... Não leio. Não gosto de ler. Gosto que saia no natural. É... Beleza, então... Hardcore continua. Survival. Quando o hardcore acabar, eu volto com Survival. Vídeo sobre circuito e automação. Vai voltar aqui no canal. Assim como os vídeos de construção, galera. Vai voltar também. É... Vocês estão vendo que esses últimos dias eu consegui manter um vídeo. Segunda, terça, quinta e sexta. No mesmo horário. Vou tentar manter... Vídeos... Nesse formato. Segunda, terça, quinta e sexta. E aqui vai um... 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 De ser dois. Galera. Pretendo aí... Trazer... Vídeos... ...De recap. No domingo. O que que é vídeo de recaps? Eu vou pegar apanhado da semana e fazer tudo no domingo. Como uma live, no caso. Então vai ser uma live de vídeos que ocorreram durante a semana. Então vai ser os recaps. Todo domingo então vai ter recaps. Independente se eu fizer dois vídeos na semana ou não, ou mais. Vai ter recaps nos domingos. E vai ser uma live. Vai ter todos esses vídeos rolando durante o dia inteiro. Domingo inteiro rolando esses vídeos. Eu vou fazer um compilado. Pode ter coisas diferentes que vocês não viram no vídeo da semana. Porque eu vou fazer um compilado sem corte, sem timeline, sem nada. Então pode ser que tenha coisas que vocês não viram na semana. Beleza? Então, recapitulando. Hardcore continua. Survival depois do hardcore. Vídeos de construção em circuitos vão voltar. E recaps no domingo. Vídeos toda segunda, terça, quinta e sexta. Só que não vai ser sempre. Toda segunda vai ser mini-word. Toda terça vai ser não. Então vai ser bem variado. Vídeos de primeiras impressões. Eu vou começar a trazer mais. Eu vi que fez um sucesso. Ficou bacana. Os... Os vídeos, né? Então, eu devo trazer aí mais vídeos de primeiras impressões. Fiz isso com... Bloxtory. Fez super sucesso. Por isso que ele vai virar uma série. É... Fiz isso com Fallout. Tá tendo um retorno bacana também. Vou fazer isso com outros vídeos também. Eu tô aqui pra jogar com vocês... Eidolon. Tô pra jogar Truth. Tô pra trazer mais uma... Pegada de Fallout. Que é o Shelter. Então... Vamos ter esses vídeos aí. Também de primeiras impressões. Então se você me recomenda algum vídeo. Algum game. Que seja gratuito. Para as primeiras impressões. Me encaminhe aí. Que eu vou... Trazê-los. Tá certo? Então... É isso galera. É... No D+. Eu tô conseguindo aliviar muito o meu tempo. Porque eu não tô... Faculdade acabou. Passei. Graças a Deus. E... Isso... Me consumiu um tempo. Não me consome mais. Não me consome mais. Então... É... Isso... Isso... Me adivinha muito. Adivinha muito o meu tempo. E então... Vamos seguindo... Vamos seguindo... Aí... Com... O que eu posso fazer aqui no canal. Né galera. Se vocês tiverem alguma ideia... Alguma coisa do gênero... Só me avisa... Que a gente posta aqui. É... É... Vou trazer novidades. Já tô mudando um pouco o Discord né. Vou ver se eu trago muita coisa aí no... 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 Facebook também. Tá... E é isso galera. Então... Até... Próximo vídeo. Vou gravar agora um pouco de... Mini World. Pra vocês terem aí... Vídeos essa semana. Senão não tem graça. Então... Só consigo fazer esse pulo aqui ó. Puh... Bosta. Hehehe... Então é isso galera. Valeu. Até o próximo... Vlog... Comigo aqui. Fui. Sejam bem vindos... Rapaziada. E galera. Vocês devem estar achando estranho. Eu tô num mundo totalmente... Plano. Algumos animaizinhos aqui. Então galera. Essa é... Uma nova série. Eu vou fazer... Início, meio e fim. Então ela vai ter fim. Ela vai ser tipo... Uma série sobre alimentos que eu já fiz aqui. E outras coisas que eu já fiz aqui também. Sobre plantas e tudo mais. Vai ser uma série que eu estou intitulando ela de. Série. Sobre. Dominion World. Muita coisa mudou. Então. Tava só a esperança. Essa atualização. Do Acetileno. Do Celestion. Os circuitos. Tava só a esperança. A atualização. Aparecer no Brasil. Pra fazer uma série. Mostrando. Tudo. Que foi alterado. E também. Como que faz algumas coisas agora. Na mecânica do jogo né. Não é tão complicado galera. Muitas coisas não é complicado. Por exemplo. Pra domar a raposa. A gente precisa do ovo desse cara aqui. Porém. Eu escutei já. Algumas. Vezes. O pessoal comentando. Que esse bicho não dropa ovo. Dropa galera. Esse camarada. Dropa ovo. Na ultima atualização. Apareceu esse. Cogumelo. Fluorescente. Aqui galera. Da onde que ele aparece. Como que ele surge. Então. Vou falar um pouco. E sobre. O que da pra fazer com ele. E cara. Eu achei. Muito. Bacana. Essa. Lâmpada. Aqui cara. Muito bacana isso. Então. Temos o novo. Cristal de Celestion. Como tu consegue. E tudo mais. Vou falar. Um pouco. Sobre. TUDO. Galera. Um pouco. Sobre. TUDO. Então. Galera. Já vou começar. Falando. Sobre. Os animais. Mais pra frente. Eu falo. De. CIRCUITO. Galera. Mais pra frente. Eu falo. De. CIRCUITO. Galera. Mais pra frente. Eu falo. Comentou. E alguns. Modificaram. Né. Como que eu falo. Comentou. Apareceu. Os piratas. Piratas. Saqueador. Pirata. Caçador de pirata. Mercador de pirata. Tem uma coisa interessante. Sobre ele. Apareceu. O guarda do espírito do mar. Os navios. E. O Phantom mudou. De novo. O Phantom. Que antes. Ele tava branco. Agora. Tá. Normal. E alguns. Os animais. Alteraram. A aranha. Alterou. Para morcego. O. O. A galinha. Mudou. Para o dodô. E assim vai. O porco. Mudou. Para o porco azul. Depois. O. 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 O boi. Era um rinoceronte. Agora. Virou um rinoceronte. De verdade. Todos. Mudaram. O lobo. Virou raposa. Então. Vamos falar. E tem os animais marítimos. Os animais marítimos. Não vou entrar tanto no mérito. Só de alguns. Que eu vi que é um. Outro ficou com dúvida. Mas. Não era tanto no mérito. Nos antigos. Eu vou entrar no mérito. Também. Então. Vamos começar. Pelo. Pássaro. Pássaro. Dodô. E. Arrapou. Bom. Coloquei aqui. Alguns. Dodôs. E. O que que você precisa. Para fazer. Esses. Droparem. O ovinho deles. Né. Do. Ninho. Aliás. Já dropou um. E. Colocar essa. Comida aí. Certo. Fazendo. Só isso. Eles. Já vão dropar. Já dropou um ali. Já coletei. E. Vão dropar outros aí. É. Com isso. Eles. São. Dropáveis. Galera. Vamos ver. Que os atributos. Dele. Saúde. Tá. Ó. Ele dropa. A. Coxinha. Dele. E a pena. Perfeito. Então. Batalha. Não tem nada. Diferente. O HP de velho. 50%. Baixo. Siga a comida. Segura o jogo. Ele está segurando o alimento de Pássaro Dudu. O alimento é esse. Que eu acho que não é mais trafitado. Então até aqui. Morreu. Para você quando você está no intervalo. Beleza. Nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ó. Dropou mais um galera. Então. Assim. Dropa o ovo dele. Com o ovo dele. Tem um. Tem um daqui fora. Já praticamente. Fiz uma farm. De ovos. De dodô. Galera. Com o ovo dele. A gente pode. Agora. Domesticar. A raposa. A raposa. Com esse. Sonde. Cachorro. Ela. Domesticada. Com ovo de Pássaro. Dodô. É. Esse. Azul. Zinho. Dropa. Daquela forma. Né. Aqui ó. Se eu chegar. E colocar. Aqui ó. O mexiquei. Agora estou com. Os animais. Que bonitinho. Fio. Então galera. Aqui. É. Ah não. Não consigo dar mais. Nada pra ele ó. Ah o ovo também. Faz dropar os passarinhos. Igual era galinha né. Certo. Então. Assim. Você consegue os ovos. Domesticar esses bichinhos. Vamos para o próximo animal. Rapidamente. O próximo animal galera. É o. Inocerote. Inocerote. Ele não mudou a característica dele não galera. Nós somos. Amado. Com. Com a cereja né. Você pode domesticar ele com a cereja também. Eu domestiquei um. Tem 95 de vida. Tem 96. Cada um tem. Um nível diferente de vida. Com ele domesticar ali. Você vê como montaria né. Tá nele. Meio lento. Você pode também. Dar uma inchada pra ele ó. E ele agora. Faz isso pra você. Então. Temos aí. O rino. Que não mudou muita coisa. Da característica dele. Vamos para o próximo galera. O próximo galera. Que eu vou falar. É um. Viado. Viado. Com. Chifres. Aqui. De acordo com a descrição dele. Eu que uso. Eu não vou quando desistir. 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 Você depois de comer um alimento. Dois. Veado adulto. Pode ser produzido. Comendo dois alimentos. Esquisito. Que pode ser obtido. Após a derrota. São carne. De viado. Pua. E experiência. Bom. O viado também. Ele se domestica. Ele se alimenta. Todos eles. Galera. São alimentados. E reproduzidos. Com esses itens aqui. Alimentação de rama. E alimentação de carne. Você vê qual. É qual. Que tá bem. Descrito né. E colocando esse colcha aqui. Comedor. Se não. Eles não reproduzem. Isso. É. Já tinha antes. E. Ele também. Não mudou. A característica. Dele né. Pegando aqui ó. Consegue. Fazer. Leite. Engarrafado. Certo. Então. O leite engarrafado. Ele. Ele. Restaura. Dois pontos. De HP. E remove. Status. Atribuído. A você. Então. Ele é bom. Por isso. Não mudou. Não mudou muita coisa. Também. Só aparece. O próximo galera. É o. Ponton. A nossa. Farm. Esterco. Vamos falar assim. O. Ponton. Dando. Pepino. Para ele. Isso mesmo galera. Pepino. Ele. Vai. Te. Dropar. Fertilizante. Então. Farm. De. Fertilizante. Só dar. Isso aqui. Nem. Só dar. Pepino. Para ele. Ele. Dar. Farm. Para você. Então. Nossa. Farm. De. É. Esterco. Agora. É. Feita. Pepino. Dando. Pepino. Para ele. Ele. Vai. Gerar. Fertilizante. Para você. Vamos. Para o próximo. Galera. Vamos falar de dois animais aqui. Se não tiveram muitas mudanças. Um teve. Porque um é um animal novo. Do outro não. Mas pouca gente sabe. Tem como tudo bem esticar. Caranguejinha aqui ó. Dando. Peixe. Feito. Galera. Vou mexer. Que ele também vira. Como. Aqui. Ele tem um acesso aqui ó. Ele pode. Caminhar sobre o magma. Certo. E vejam galera. Vocês não precisam de colocar. Sela neles. Né. Preciso colocar. Sela neles. É. Montar. Uma coisa que eu esqueci de falar galera. Vocês não me lembram. É. Multiplicar né. Repropriar. As raposas. Me dá esse mesmo peixe. Vou colocar. Feno galera. Então ó. Fazendo isso. Eles. Procriam com uma raposinha. Já. Sobre seu domínio. Veja que a terra rosa né. Então. Que é. Que é. Que é. Que é. Que é. Então. Domesticando ele. E. Produzindo. Estes daqui. Vamos. Para. Última. Informação. Aqui. Que é. O cavalo marinho. Galera. Bom. Galera. Cavalo marinho. Cavalo marinho. Você. Domestica ele. Usando. Água. Núcleo de água viva. Você consegue. Matando. A água viva. Né. Então ó. Você. Domestica. E. Também. Você. Procria ele. Aqui né. Veja que vai ser. Um filhotinho ali né. Então ó. Um filhotinho. A vida. Da água marinha. Muito grande. Né. E olha. Ela tem aqui ó. Pode mergulhar na água. Para nadar. Lago dos cisnes. Só tem umas paradinhas aqui. Que eu. Vou. Ver essas informações. Para vocês depois. Mas tem uma outra água viva aqui ó. Né. Então. É isso galera. E. O último detalhe. Para quem é das antigas aí. Essa. Foi de F galera. Não existe mais água infinita. Então. Se eu tirar a água daqui. Acabou. Saiu a água daqui. De vez. Não tem água infinita galera. A água tá igual magma agora. Magma não era infinito. Mas agora. A água também não é. Por enquanto né. Vamos ver até. Que ponto. Mas. Espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas. Com vocês. Sobre os animais. Com vocês né. Qualquer. Dúvida. Coloque aí nos comentários. Eu vou. Pesquisar. Vou correr atrás. Estou estudando o game. Sou um jogador antigo. Mas tem que estudar o game. Porque mudou muita coisa. Futuramente. Já vou começar a trazer. Novidades sobre os circuitos. Eu quero trazer um conteúdo muito bacana né. Então. Vamos falar um pouco. Sobre essas atualizações. O que que tá acontecendo. No mini world né galera. Então. Fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Cada. Ponto desse. Se você não souber. Se não sabia. De algum desses. Me falem aí. Nos comentários. Se você já sabia. Fala aí. Pô. Já sabia dessa. De qualquer maneira. Não sei o que. Pode comentar aí. Que eu vou ler. E vou responder todos. Então. Valeu. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui.